Fala galera, tudo bem? Maxine Games dizendo para vocês mais um Gameplay de Trove aqui, super estiloso com o San Diego BR aqui do meu lado, que é um dos inscritos do canal e ele vai mostrar as novas asas para vocês, está dando para vocês verem já como elas são estilosas, e ele vai dar um voo aqui de demonstração para a gente, vamos ver, voa lá, pulou agora e saiu voando cheio de estilo, mais um, agora o Matheus foi também, todo mundo voando, menos eu que eu ainda não ganhei a asa, mas enfim, o nosso próximo objetivo vai ser chegar no Mastery Rank 20 aqui, que é quando a gente ganha a asa, a gente está no 13. Aí galera, e por sinal, outra coisa que os inscritos me ensinaram aqui, e se eu escrever barra zzz, meu personagem dorme agora, muito estilo mesmo, e tem várias outras novidades que eu estou mostrando para vocês aqui agora, o Trunks aqui está com uma nova classe do game, que é o Shadow Ranger, dá para vocês verem aqui, em classes, Shadow Hunter aliás, falei errado, mas enfim, ele é o arqueiro aqui do jogo e ele é muito apelão mesmo, eles disseram que ele vale a pena, os 8 mil qubits que ele está sendo cobrado, é o mesmo preço do Ice Sage, e o San Diego BR pediu para ser amigo, claro que a gente aceita, e outra coisa legal é os novos patches, dá para vocês verem meu Cubelsley, mais estiloso do que nunca agora, que é o Cubelsley Cozinheiro, dá para mim trocar aqui os aliados, e vocês podem ver que tem muitos mesmo, e todos esses foram os inscritos que me deram, e eu agradeço a todos vocês, a gente tem o Cubelsley, chefe Cubelsley, policial e vários outros aqui, tem inclusive uns Raptors aqui, que eu troquei agora, e dá para vocês verem ali, usando comigo, vamos trocando para o Cubelsley de novo, porque ele me dá regeneração de energia, e agora eu vou mostrar para vocês, aonde que a gente consegue esses patches, é lá no bioma da água, é no oceano, agora tem uns barcos bem legais, e o gráfico do game vive melhorando, e dá para vocês verem que o Infinium teve algumas mudanças agora no bloco, ele está mais bloco mesmo, né, e mais 2D, digamos assim, sei lá, ele ficou com uma textura bem diferente do anterior que a gente era acostumado, isso mudou no último update também, e teve várias outras atualizações nas habilidades das classes também, e por sinal agora eu fico andando no chão, e eles ficam voando em cima de mim, só para se mostrar no vídeo, né, olha lá, sacanagem, só porque eu não tenho asa, vocês ficam voando aí, né, e agora outra coisa legal é que quando a gente passa perto das plantas, com a montaria ela destrói sozinha, a gente não precisa atirar nelas, vamos subindo aqui na pedra, só para... ah tá, eles pousaram aqui agora, os inscritos voadores, e vamos ver se a gente acha um barco aqui, o que eu estou procurando é um barco pirata da ilha, do tesouro, que é esse bioma aqui que eu estou, eu e o Matheus lá em cima, verdade, eu filmei, E chegamos no fim do mundo aqui, né, porque o bioma não carregou ainda, o game está dando uns lag agora no servidor, que ele está demorando um pouquinho para carregar, o Matheus falou, eba ali, que ficou feliz que eu filmei ele voando. E outra mudança aqui é que o nosso Warp Seed não se chama mais o Warp Seed, agora ele chama Grim, é a mesma coisa, ele é usado também para fazer esses novos pets, que eu vou mostrar para vocês, assim que eu achar um barco, e agora ele é mais fácil de pegar também, porque como eu disse, a montaria destrói as plantas automaticamente, e a gente pega mais fácil. E acabamos de avistar um barco, então eu já estava desistindo ali, dá para vocês lerem a conversa no chat, falando que droga, que não tinha barco, eles sumiram. Mas achamos um, pelo menos, né, dá para vocês verem a vela estilosa dele, e por sinal, vocês perguntaram por que eu falo que tudo é estiloso, nem tudo é estiloso, mas vocês responderam certo ali no chat, porque tem estilo, né, essa é a resposta certa. Vamos subindo para cá, e vamos ver, a mesa de trabalho é a de Raptor Soul Trap, a gente pode abrir e ganhar um novo aliado por 250 Gleams, a gente cria uma, vamos craftar aqui para vocês verem, e eles já estão destruindo o barco, sempre que eles encontrem um barco, eles destroem tudo. Pô, assim eu não consigo craftar, a mesa ficou no alto. Droga! Vamos apertando E aqui, eu tenho que subir nela, aê, e agora eu consigo craftar. Já terminamos, vamos fazer mais um, aê, só para mostrar para vocês, e vamos abrindo agora, apertando o R, Open, e a gente ganhou um e comum aliado, o Tiger Raptor Poop. Vamos abrir mais um, e a gente ganhou o Smoke Strider, eu não sei se eu tenho esse já, vamos equipando o Tiger Raptor, e vamos tentar equipar o outro, Ah, esse eu já tenho. Aê, a galera continua me dando vários patches aqui para me ajudar a upar meu Mastery Rank, valeu mesmo galera, esse daqui é o nosso aliado raro que a gente ganhou, ele dá mais 5% de energia e movimentação também. Bem, agora a gente vai lá para o outro barco, dá para vocês verem ali longe, e cada barco ele tem uma coisa específica, esse daqui ele dava vários Raptors, e aquele ali pode ser de Cool Belsley, ou aliados robôs, ou qualquer outra coisa. Vamos ver o que ele tem na mesa de craft dele. Vamos subindo pelas escadas aqui. Aê, e cadê a mesa de craft aqui? Essa daqui é de gatos, vamos fazendo um, vamos craftar, e agora eu estou sem glins. De novo, vamos usando aqui, vamos abrir. E veio um Funny Freeze, esse daqui eu não tinha ainda, acabei de aprender. Aê, e por sinal ele é bonitinho, né? Vamos colocando ele aqui, aê, é um gato mesmo, muito show. Mas vamos continuar com o Cool Belsley, que como eu disse ele dá mais energia para mim, esse daqui ele dá mais movimentação e estabilidade. Para o Gunslinger, o Cool Belsley até agora é o melhor. Aê galera, e esse vídeo vai terminando por aqui, esse foi mais um vídeo rápido de Trove, para mostrar as novidades que tem agora para vocês, os pets, as asas. Em breve eu vou conseguir a minha também, subir agora aqui no barco. Esse daqui era o terceiro barco, mas ele tinha Raptor também, não tinha nada diferente, foi igual ao primeiro que a gente veio. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, e participaram desse vídeo, eu curto muito ficar aqui com vocês. E agora eu vou caçar um pouquinho aqui em off, né? Para conseguir abrir a minha asa, e daí eu mostro para vocês em outro vídeo. Tem um outro bioma agora, que é o bioma do céu também, a gente tem que abrir um portal novo, mas ninguém fez esse portal ainda também, então não tem como eu mostrar para vocês ainda. Mas aguardem mais novidades no próximo vídeo, que o Trove fica sempre cada vez melhor a cada update. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, eu estou apanhando agora do Matheus aqui, sei lá porquê, mas enfim, deixe seu favorito também, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e siga também nas redes sociais, para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece por aqui. É isso aí galera, até a próxima! E aí galera, voltei agora, não me despeço mais de vocês, e aqui a gente está no céu, dá para vocês verem o mapa aqui totalmente bizarro, infelizmente eu não tenho a asa ainda para me locomover direito aqui, mas eu vou mostrar bem por cima para vocês, esse daqui é um bioma muito forte, bora, aí! E vamos tentar chegar em algum lugar, eu acho que com os meus pulos eu consigo subir ali em cima, e se não der, é melhor eu construir um chão aqui primeiro? Vamos pondo o bloco que é mais fácil. Aê! Já que não tem asa, a gente tem que apelar, né? Deixa eu recuperar a minha vida? Por sinal o povo tem asa e está fazendo a mesma coisa que eu, né? Sei lá porquê. Mas enfim, acho que agora eu já consigo chegar lá. Está um pouquinho bugado isso daqui ainda. Aê! Nossa! Consegui chegar aqui em cima, isso daqui é uma espécie de castelo, mas já foi concluído. Vamos seguindo para cá. Muito legal mesmo esse bioma, bem bonito, e por sinal eles gostaram da música também, eu não sei se está dando para vocês ouvirem, porque o áudio do game está bem baixo. Que bloco é esse? Nuvem cristalizada. Sério? Muito legal isso daqui. Vamos pegando tudo. E vamos ver se a gente acha alguma dungeon para fazer aqui, mesmo que é muito difícil, né? Pelo menos para mostrar para vocês, mesmo se a gente morrer, vale a pena. E vamos tentar passar aqui que nem um maluco. Aê! Consegui. Vou colocar a minha casa aqui, que qualquer coisa se eu morrer, eu volto para cá. Vamos ver se a gente acha uma dungeon. Eu acho que para lá tem. Mas ali... Bom, aqui eu consigo ir. Olha só as nuvens passando no meio dos blocos. Colocaram uma casa de abóbora? Legal, de quem que é? Ah, é do Trunks. Vamos lá, então. A hora que eu achar uma dungeon, então eu volto com vocês. E acabamos de achar uma dungeon e vamos improvisando mais uma vez com os blocos aqui. Opa! Fazer uma fileira reta, né? Eu coloquei duas ali. E eu vou subir o máximo que eu conseguir. Vou pulando aqui para deles. Eles estão fazendo um caminho perigoso aqui, né? E é o jeito que eu consigo chegar lá, né? O Matheus está me dando uma força aqui. Tomara que a gente não caia, né? Eu já caí aqui e você morre na hora. Bom, estamos chegando perto. Não vou arriscar por lá agora. E a gente tem que destruir o coração negro. Acho que daqui eu já consigo. Aê! Consegui. E agora a gente tem que subir. Isso daqui é o coração negro? É. Vamos apertando E. E o que aconteceu? Ah, a gente tem que destruir as caixas no tempo. Bom, então tá. Que dungeon bizarra, diferente. Nossa, está chovendo o cristal. Eles estão lá em cima pegando. Vamos coletando aqui os de baixo. E a gente tem que coletar enquanto o tempo está correndo ali. 20 segundos. Vamos destruindo aqui. Isso daqui é uma dungeon? Que bizarro. É mais um desafio, né? Aê! E por sinal, os pulos aqui ainda estão meio bugados. Tem hora que eu fico planando no ar, mesmo sem ter asa. Não que isso seja ruim, né? Aê! Já subimos tudo e já foi completa essa dungeon. Quanto cristal a gente conseguiu? 36. E daí a gente precisa da mesa de craft pra fazer itens do céu. E vamos andando mais um pouco aqui. Aqui pelo menos eu consigo chegar com facilidade. Vamos ver se tem outra dungeon. Aquilo ali que está escorrendo água, o que será? Será que é só do mapa mesmo? Estamos pegando várias grins e tem um soldado do céu aqui. Que a gente vai matar agora. Por sinal, tem nuvem cristalizada aqui embaixo também pra gente pegar. Deixa eles darem o primeiro hit. E eu vou ficar de longe aqui. E ele é bem forte esse cara. Ele tanca bastante os nossos ataques. E olha, eu flutuei agora praticamente do nada. Mas enfim. Vamos atacando ele de longe. Agora alguns blocos voaram aqui. Eles tão falando que não tinham visto esse bicho aqui ainda. Nem eu não tinha visto. E vamos ver o que ele vai dropar. Aê, morreu. Ele deu só experiência. Ah tá, tem um. Sense Enchancer. É uma viseira. Ricker nível 10. Eu posso usar. Eu troquei agora. A E era muito mais forte do que a minha antiga. Por sinal, eu posso tirar o bigode. Pra ela aparecer. Mas isso tá bem bugado também. Mesmo sem o bigode, ela não tá aparecendo. E acabamos de achar outra dungeon aqui. Essa daqui é do cristal negro. Do cristal negro. Essa daqui é do coração negro. Mais uma vez. Vamos apertando E. Estão todos aqui. E vamos destruindo agora. Pra pegar o máximo de cristais que a gente conseguir. E isso daqui enche a nossa barrinha da estrela também. E eu tô precisando muito de cubits. Vamos subindo agora pro outro andar. Aê. Muitos cristais caindo por aqui. Pegando vários. Destruindo mais um pouquinho. 25 segundos só. Vamos subindo mais aqui. Flutuando agora do nada aqui. Subindo. Aqui. É o último andar. Não tem nada aqui. Eles já destruíram tudo. Será que se a gente consegue coletar todos nesse tempo. A gente ganha um prêmio extra. Ou algo do tipo. Porque aqui não tem baú, né. Igual nas dungeons normais. Acabou o tempo já. Aê. E só completamos. A gente ganhou um pouquinho mais de experiência. Para a nossa barrinha da estrela. E outra coisa que eles me mostraram aqui. É barra pose. Por sinal. Para terminar o vídeo. Com estilo. E o meu celular acabou de apitar aqui. Muito bizarro mesmo. Isso daqui. É cada coisa que tem no trove. Mas enfim. Aê galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez. Agora é sério. E valeu a todos que participaram. Esse vídeo vai ficando por aqui no céu, né. É isso aí galera. Até a próxima.